e só para avisar que chegou grande dia meus amados queridos vamos hoje fazer o feijão na bendita da eu esqueço o nome panela panela elétrica de pressão é panela de pressão elétrica enfim vamos a hoje ele está aqui para me ajudar como que ele falei bora fazer feijão você vai ser feijão na panela normal não é peijão pelo peijão é estupido deixa eu contextualizar situation para vocês a semana passada postei um vídeo aqui no canal para tentando na verdade fazer feijão na panela que só que deu tudo errado em que talvez tpm comecei a chorar do nada que eu não consegui abrir a panela e o que aconteceu foi que a bicha travou não consegui eu fiquei tentando 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 até que consegui tirar destravar a tampa né que tava é colocada de um jeito errado e acabou travando e o que aconteceu eu tirei o feijão é porque se eu deixasse o feijão dentro e está aqui estragar e aí voltamos eu falei amor vamos tentar fazer o feijão nessa panela ele nunca fez eu também não e aí a gente tá aqui hoje para fazer feijão que eu ainda estou com vontade de comer feijão arroz ovo frito e banana e farinha desde aquele dia a gente precisa de feijão pelo amor de deus de ferro eu me colocar prego no feijão para dar mais ferro sério a dúvida não 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 mas ninguém nunca fez isso coloca a prego na panela não pegou pressão tudo mais daquele que está cozinhando aí só para o último que você pode engrossar e comprar coloca um prego e eu tô te falando eu vou fazer a gente fazendo isso não vou para o velho mas o feijão já tem ferro porque vai dar mais porque é pouco ainda para baixo de ferro enfim é nesse feijão a gente não vai colocar o que eu ainda não sou tão louca se aproveita para você se inscrever no canal se você chega agora sejam bem-vindos e bem-vindas e é isso chega de rola só porque já faz conhecendo eu quero gravar esse vídeo antes de conhecer e aquele vídeo lá eu também foi mesmo ao mesmo de gravar antes de conhecer por isso e a gente deu deu por hoje a gente não sabe se alguém tiver uma panela igual aqui me explica o que eu já tentei encaixar aqui 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 também mas não vai se acontecer aqui deixa eu mostrar para vocês que o que eu aprendi aqui amanhã olha isso daqui tem que estar encaixado nisso daqui para poder ela fechar ó aí você virando para cá ela abre era isso que eu não sabia fazer aí você encaixa aqui de novo encaixou aqui aí você vira pronto gente é só isso basicamente aqui fica para a pressão que a gente tem que deixar aqui no meio segundo o manual ele disse para você deixar esse aqui é com maxi diz reto que posição aqui desse negócio não tá nem alinhar direito agora tá vamo lá vou abrir a pessoa aí tu não mexe não mexe criatura vai quebra a mão tu é doida a gente nem usou ainda a bicha deixa eu baixar para vocês o feijão como é que tá ó a gente deixou ali de molho com água limão e isso daqui que é louro ficou todo despedaçado pobre e gente esse feijão é duro porque olha ele não ficou tão mole não ficou a noite toda aqui a panela já tá ligada e tá manter a cura assim daqui outra luz tá manter aquecido agora não sei se tá quente tá a gente gente comprou calabresa bacon e chá a gente vai colocar antes na panela porque tem que fritar tudo para depois colocar o feijão primeiro tempera e é isso é isso aí pimenta do reino já coloca agora coloca para temperar o feijão já vai temperado então para panela aqui como é que eu vou saber o que é bacon mas é muito organizado nossa muito bem eu ia falar que ele é muito organizado que ele pegou esse potinho aqui que eu comprei para justamente para fazer receita colocar os ingredientes aqui aí colocou tudo bonitinho olha perfeito e temos aqui amor dois dentes de alho quanto tem aqui umas 200 gramas né zona não sei o que eu sou o futebol não deu até onde dava é aqui um charque bacon calabresa bacon e calabresa adubado rapaz do feijão é aquele feijão que tu come que tu fica arreada que não dá conta nem de levantar lá certo amor aqui temos a panela aí a gente vai ela tem aquecimento aqui ó a gente vai colocar as coisas aqui dentro tem que colocar azeite amor uma colher de azeite a gente sabe que está fazendo a gente não sabe mas a gente vai eita morrura nem fez não amor tá bom vai soltar muita gordura dos negócios lá tem um toque amor ah é né conta aí o pessoal que eu tô aqui com o número ímpas eu não consigo fazer nada com ímpas para entrar se eu vou pegar fazer alguma coisa tem que ser só três me agonia me dá agonia ter quatro não pode ser ímpar eu coloquei uma colher aí tem que colocar nem que saiu só um pinguim na prova para ser duas colheres tá tá aqui não tá fritando o negócio aí acho que tem que a moto não pode rodar eu acho que sem a tampa não pode tudo mas aí não tá quente ainda não tá prensura feijão e a gente colocou de volta na água mas é demais demorado não meu deus feijão ele é duro eu acho que ele vai ficar duro ainda sério e aí tá bom já tá aí taca logo as coisas logo aí amor primeiro a gente tá com isso aqui para fritar e aí por último o alho porque o alho ele é rapidinho para ficar dourado entender estes uma dica cadê a cebola gente a cebola você jogou amor cebola deixa eu falar para vocês é no último vídeo a minha vó ela fez isso de colocar nada saúde para ti a minha vó ela fez a de esse truque de colocar uma cebola inteira no feijão e ficou muito muito gostoso a gente vai fazer a mesma coisa ó a cebola que ela vai derreter dentro da panela quer dizer é para ela derreter né sim meu amor e agora vai ficar assim mesmo lá aí tá fritando o negócio ó ele vai colocar a calabresa aí vai o bacon junto ó não sei se o charque vai junto também agora e o charque vai ter que dourar mãe o charque né vai colocar colocar a calabresa pronto chega lá na hora que tá fazendo não sabe não sabe agora que ela vai passar a cebola mas não tem a cebola não tem que colocar inteira amor como esses três aqui ele já solta muita gordura a gente colocou pouco azeite né a gente tá saindo um cheiro de queimado daqui de dentro meu deus do céu aí vai agora o alho as duas eu ia falar duas cabeças de alho mas é duas cabeças né dois dentes aí a gente põe o colorau já é uma colher né amor vou colocar aqui pra gente uma coisa de colorau ai amor tá bonito um cheiro gostoso charque frito e feijão e o casete a gente acha que tem meio pacote de feijão aqui ó colocar mas é louro ou tá bom tá bom tá bom tá bom de louro ó minha gente eu vou pera aí deixa eu só apoiar aqui eu vou pegar aqui a cebola a gente vai colocar aqui dentro tá amor meu deus vai espirrar meu deus criatura de deus tu é doido tá ó a gente vai colocar agora a tampa charles já colocou a quantidade de água e tudo mais você colocou quanto de água amor até o número que tá dando aqui tá 5 até o limite máximo até o limite máximo aí ele vai ó encaixou aqui pronto fechou aí o a pressão dela fica aqui na direção do esse negócio aí colocou aqui no feijão e pronto a gente vai ficar aí a panela ela não vai sair a gente vai esperar e qualquer coisa a gente mostra para vocês no final tem que tirar essa pressão aqui ou você deixa ela 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 saindo sozinha ou você vem aqui e roda aqui ó vocês estão vendo que tem aqui um símbolo de um cadeado aberto exatamente aí você vira para cá a desculpa e do nada e aí você vira para cá ela aí ela sai a pressão amor ainda não amor para de mexer tu ela é isso vai amor será que eu acho que eu acho que eu só faço feijão eu não te fiz fazer feijão quando eu faço eu gosto de fazer muita coisa perfeito eu gosto de fazer com muita coisa então eu acho que o acabado fica muito gostoso eu nunca fiz feijão assim amor com tanta coisa tá deixa aí a bicha agora a gente temos aqui um pequeno dilema porque no manual eu entendi que esse esse tá vendo esse negócio aqui é da pressão que tem que ficar alinhada aqui de acordo com o nome disso aqui amor é e aí o charlie só acha que tem que ficar travada tipo 100% para lá para cá tem um cadeadinho fechado e aqui tem um um cadeadinho aberto então você deixe lá aí se cada quiser liberar o apoio levanta não não vai levantar é colocar para cá ele levanta ela ainda não não pegou pressão quando pegar pressão ela vai ficar verdinha aqui essa luz ela tá primeiro aquecendo ainda no manual ele disse se a panela não pegar pressão e esse esse coisa que ele não funcionar ele não rodar significa que a tampa está funcionar meu Deus amor tu ouviu isso que foi isso tá vendo olha como é que é eu disse para ti tu é tapado eu deixei assim não amor foi ela sozinha não eu mexi e voltei que ver ver o posto vendo vídeo eu peguei um tapa né ela mexeu sozinha tava lá e eu peguei com aqui foi isso aí que fez barulho eu peguei para cá você não faz assim não vai fazer a gente sai amor acendeu a luz ela se você deu você deu você não tá pronto pegou pressão é então esse barulho é realmente tem que deixar aqui gente ó no meio o pino e aí ela pegou pressão e pronto ficou aí agora tem que ver se esse negócio ele tá rodando vamos deixar aí esses 40 minutos a panela aí mexendo com o negócio o povo diz que é essa panela que ela é super segura aqui que não tem problema de explodir mas assim a gente dá fica com medo eu tava lendo aqui por exemplo se ela extrapolar a pressão que tem que ter ela automaticamente de liga da tomada para a tensão elétrica dela para se acontecer qualquer coisa ela automaticamente ela tem uma trava de segurança para tudo mas mesmo assim né tu te assustou não tu me assustou eu te assustei eu tô aqui lendo ver se tem alguma coisa eu vou sair de perto gente eu vou eu vou ficar bem longe dessa panela que deus livre gente o bagulho tá funcionando deixa eu mostrar para ti ó tá vendo que tá tá mexendo olha tu não vai me assustar eu tô falando sério é eu tô falando sério tu promete não promete nada vai não me assusta tu vai dormir no sofá hoje deixa eu mostrar para vocês ó tá aqui ó mexendo o pino já tá aqui deve ser 20 minutos tá saindo não tá cheirando não tá cheirando ainda assim não não tá tá se iludindo e chegou o momento né gente passou o tempo aqui do feijão agora o chá de só vai abrir vai amor com ele tem que tirar a pressão ó eu deixo vai abrir a gente vai olhar junto com vocês vale a mim Cristo mas a cebola não sumiu amor tem muita água mas é mas não é normal tem água mas eu acho que a gente colocou muita água amor não agora a gente vai deixar a água vai engrossar agora no caldo ela só pela pessoa para molhecer eu entendi agora tem que ver se tá molho amor e aí eu vou pegar e deixar aqui para ferver agora vemos tá molho feijão o bago do feijão meu Deus agora eu fui amor tu acabou de abrir o negócio amor pelo amor de Deus espera esfriar pega uma colher menor pera deixa eu pegar aqui peraí a gente vai pegar primeiro ver se o bagulho olha tá pelo visto tá espadação do meu irmão e colocar sal gente o chá que eu acho que o chá que dá uma salgada mas eu coloco mais um pouquinho espera amor esfria um pouco isso nada gente uma nascida aqui no pescoço tá molho então pronto eu quero te falar uma coisa que não precisa disso de sal amor gente não salgou amor não pelo amor de Deus pelo menos um pouco como é aquela pessoa que tem muito sal é que tu ia falar que vai ficar velha com pressão alta pressão baixa que eu quero colocar meu segredo não tem certeza eu coloco meu segredo amor mas não tu não disse que não precisava de muito sal criatura pode estar gostoso gostoso tem que pegar aqui sabe o que minha gente o a pimenta do reino pera aqui ó pimenta do reino a gente só coloca depois no caso vou colocar aqui um pouquinho ó tá bom amor piriri ah tá deixa eu provar vou provar aqui eu tô com elástico eu não posso comer com elástico isso foi antes ou depois do sal não nossa gente eu sinto o gosto sabe do que é bem com isso mas eu não gosto de bacon mas tá gostoso mas você não colocou pimentão eu sei tô querendo te dizer a diferença é a gente tá gostoso mesmo a gente vai deixar aqui para engrossar o o caldo mas deu certo eu ainda não comi ainda vamos comer calma muita calma não se acha não e deixa eu mostrar para vocês ao banquete arroz o feijão bendito do feijão e não como é o ovo a gente fez o o ovo a gente não chalisson fez o ovo mexido calma farinha aqui tá coada que já é fina e os cuidados amor que ele vai cair vamos tacar ele uma farinha aqui olha pronto a gente vai comer vamos lá provar o feijão eu já provei né no caso ele me deu o caldo mas assim quente tá né amor muito gosto da da calabresa no feijão mais do que chá aqui mais do que bacon olha gostoso não adianta que eu faço é gostoso o frango gostoso feijão é gostoso é inevitável deixa eu falar um negócio para vocês essa panela ela conserva bastante aquecido porque ele deixa ela fechada e aí ela conservou deixa só aquecendo mesmo a gente tá bastante quente sério mas tá gostoso tá gostoso faltou banana amor você quer banana não comer a banana é isso gente deu certo eu não sei se dá para fazer outras receitas o chá só acho que dá para fazer é com ela aberta para cozinhar outras coisas a gente vai testar se vocês quiserem a gente atrás tá agora eu vou comer porque eu tô com fome a gente tá morrendo de fome tá agora deixam agora que a eu vou comer não sei que hora é só mais com 10 e pouco já é 10 horas não é sério enfim a carol com cá carol com cá tá eliminado tô prevendo 98,95 ela vai sair com um pouquinho mais 98.95 é não tá bom beijo beijo tchau deixa dois vídeos aqui para vocês assistirem não esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir lá no instagram também arroba jessica santos que eu tô te esperando por lá beijo olha a panela tá mandando beijo tchau tchau